Está incrível essa troca de experiências, as palestras, o evento muito organizado, estou encantada. Agora eu já estou alçando voos muito altos e a monetiza e tenho uma parcela de participação muito grande em todo esse processo, na pessoa que eu estou me tornando. Embora eu só tenha 20 anos, eu já tenho um resultado sólido, já bati múltiplos 7 dígitos e só tenho a agradecer a todos que estão envolvidos nesse grande evento e na plataforma. Muito obrigado, gratidão. Desde que a plataforma começou, sempre vendi meus cursos online, meus cursos presenciais lá. Estou aqui na segunda edição do Hangar Monetize, o evento está animal. Estou muito feliz de ver o crescimento da Monetize e de fazer parte disso tudo. Voa, Monetize!